Olá, meus irmãos e minhas irmãs, sejam bem-vindos, que alegria! Hoje, segunda-feira, dia 4 de julho, estamos aqui juntos para ouvir a Palavra de Deus. Conectados na fé, quero te acolher aqui no nosso canal, que Deus te abençoe, que Nossa Senhora Mãe de Jesus te proteja e que possamos juntos crescer cada vez mais na fé. Muito obrigado pelo teu carinho, pela tua participação, seja sempre bem-vindo, deixe aí o seu joinha, também um comentário para que assim nós possamos juntos crescer aqui por essa plataforma do YouTube, tá bem? Eu sou o Padre Adilson Vieira, Conectados na Fé, aqui nós estamos, aqui na cidade de Ponta Grossa, no Paraná, Paróquia de São Jorge, possulante dos missionários dos santos apóstolos. Vamos ouvir então a Palavra de Deus, dessa segunda-feira, o Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos de 18 a 26. Enquanto Jesus estava falando, um chefe aproximou-se, inclinou-se profundamente diante dele e disse, Minha filha acaba de morrer, mas vem, impõe tua mão sobre ela e ela viverá. Jesus levantou-se e o seguiu, junto com os seus discípulos. Nisto, uma mulher que sofria de hemorragia há doze anos, veio por trás dele e tocou a barra do seu manto. Ela pensava consigo, se eu conseguir ao menos tocar no manto dele, ficarei curada? Jesus voltou-se e, ao vê-la, disse, Coragem, filha, a tua fé te salvou. E a mulher ficou curada a partir daquele instante. Chegando à casa do chefe, Jesus viu os tocadores de flauta e a multidão alvoroçada e disse, Retirai-vos, porque a menina não morreu, mas está dormindo. E começaram a caçoar dele. Quando a multidão foi afastada, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. Essa notícia espalhou-se por toda aquela região. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, meus irmãos. A palavra dessa segunda-feira, que nós acabamos de escutar, nos mostra duas situações importantíssimas que Jesus faz para essas pessoas que aqui estavam com ele. Primeiro, essa filha desse homem, desse chefe, primeiramente, ele se inclina profundamente diante de Jesus, reconhecendo que em Jesus está um homem que tem o poder da cura. Esse chefe sabe disso, e é por isso que ele faz esse ato, esse gesto. Ele inclina-se profundamente diante de Jesus e diz, a minha filha morreu. Vem, põe a sua mão sobre ela para que ela possa viver. Ele tinha consciência disso. E é importante a gente perceber que nessa ação desse chefe, está contido uma reverência e uma adoração profunda a Deus. sabendo que Jesus poderia e podia salvar a filha dele. Então, ele faz isso. E Jesus imediatamente sai e segue, levanta e segue esse homem para cumprir e para exercer aquilo que ele tinha pedido. Depois, no trajeto, aparece uma mulher com hemorragia muito grande. Dizia que há 12 anos, ela vem por trás e toca na roupa de Jesus e ela é curada. E Jesus diz para ela, filha, coragem, a tua fé te salvou. Nas duas situações extremas, né? Porque, primeiro, o chefe, ele profundamente vai, se inclina diante de Jesus. Essa mulher vai e toca em Jesus. E as duas situações, dá a essas pessoas a graça da cura, da salvação. Tanto para a filha desse chefe, mas também para essa mulher que estava com essa hemorragia há muitos anos. São duas expressões ou são duas situações para que nós possamos também aumentar cada vez mais a nossa fé. Confiar plenamente em Jesus, depois tocar em Jesus para que ele possa nos curar. E essas ações fazem com que a gente mova-se ao encontro do nosso Senhor. Por isso, então, meus irmãos, que a palavra que nós acabamos de escutar, ela precisa tocar em nós para nos ajudar a crescer cada vez mais na nossa fé. E essa expressão que Jesus usa para essa mulher, né? Coragem, filha, a tua fé te salvou. O que nos salva é a fé em Jesus Cristo. É a fé que nós devemos ter naquele que é o Salvador da nossa vida. Que Deus nos abençoe, que nós possamos rezar uns pelos outros, que possamos rezar pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco, que ontem nós celebramos o Dia do Papa, e assim nós queremos, juntamente com toda a igreja, louvar e agradecer a Deus o dom da nossa fé. Que Deus nos abençoe, que você tenha um excelente dia e que a palavra de Deus possa tocar no seu coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.